Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui de volta com Super Mario World, no Nintendo Switch E é o seguinte, vamos aqui ó, abrimos todas essas fases aqui com as duas saídas, que eu não lembro como faz com antecedência Mas agora que eu tô na fase a gente vai lembrando E vamos agora para a Forest of Illusion 4, e como vocês estão vendo aqui, ela tá piscando também Então ela também tem duas saídas, tá? Vamos entrar aqui e vamos nessa Óbvio que eu quero essa vidinha, mas isso tem alguns desafios, sempre tem E eu já me estrepei aqui Eu me estrepei de novo, filho da mãe do Lakitu Eu vou te pegar, Lakitu Vamos, vai te catar, Lakitu Ah, outro aqui, primo do Lakitu também, miserável Mentira, cara Puts, giro Mentira, cara, caceta Isso é uma anta jogando isso aqui Ai, caraca Como assim eu bati ali Nunca vi isso acontecer Mentira, eu nunca vi isso acontecer Eu quero tirar esse cara da minha f... Ah, puts, já morri Ah, caceta Ah, só no condito, senão eu vou pegar essa vida Ele quer me dar vida, dane-se, não vou pegar também Cara, esse Lakitu me estressa Realmente ele me estressa, cara Dush, deixa eu ir pra lá, não vou pegar essa vida Ah, eu falei que eu não ia pegar a vida Toma Vamos por aqui Vamos subir, vamos subir, vamos passar direto Ah, não... Ah, não, cara Ai, ai, é difícil É difícil, gente É difícil Eu não quero pegar Eu não vou pegar essa porcaria dessa vida Deixa ele aí Deixa ele aí pra você, Lakitu Eu peguei, cara Toma Só vamos, só vamos Eu peguei, cara Eu peguei a vida Eu não queria ter pego a vida, cara Vamos aqui por cima Vamos vazar, vamos vazar Onde cair, caiu também a vida Fazer o quê? É o risco, é o risco da vida Vai cuspir na tua avó, rapaz A tua tia Mentira, que mesmo assim eu não consegui tirar ele Caralho, isso é bug, isso é bug Isso é bug da conversão com o Nintendo Switch Isso é bug, não existia Mentira, eu não consigo tirar ele dali Ah, eu não acredito que eu tô morrendo nessa fase aqui tão ridícula Agora eu achei a vida, tá difícil Mas eu vou pegar a vida Pelo menos ele me dá uma vida, né Mas eu também não vou pegar, não Ele me dá, mesmo sem eu querer essa vida, cara Só vamos, só vamos, vamos aqui Vamos na vida Pô, eu vou morrer, com certeza eu vou morrer Demorei muito a pegar Ai, cara Ele joga a vida em cima de mim Se eu pular já era Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Aqui a gente consegue voar vazado aqui Fugindo do Lakita Dane-se o Lakita, ele só fica ali embaixo Vamos vazar, vamos vazar Deixa ele ir pra lá Por que ele volta, esse desgraçado do Lakita? Ah, ele voltou aqui Ah, vamos fazer o que? Vamos roubar, vamos roubar Pronto, passamos Olha aí, onde é que tá a outra fase? Eu acho que a outra chave tá ali Eu acho que você tem que ir por baixo E quando chega ali, você pega a chave Eu acho que é isso, cara Não tenho certeza também não Mas acho que sim Ele vai abrir uma passagem pro outro lado É isso mesmo Agora temos que abrir uma pra lá Que agora, pra saída, pra cá Que vai pra um outro castelinho, se eu não me engano É só realmente com Dane-se Eu podia ter pego a vida, né? Demorei Não, vamos aqui de olho Quando passar do meio da fase A gente desce Toma o Lakita Vai te catar aqui Eu acho que ele tem que fazer o seguinte Isso aqui Eu acho que tinha que entrar aqui Ah, não precisava disso não Tá aqui, ia sair da fase Falei? A memória tá vindo A memória tá vindo aí Ia sair da fase aí, ó Ah, tem mais uma aqui Tem mais uma Forest Secret Area Vamos lá Vamos nessa aqui, então Ih, essa aqui tem que ter paciência Acha paciência essa aqui Vamos lá, vamos seguir o fluxo aqui A gente vai seguindo aqui O que tiver que seguir A moedinha Bug, hein? Bug do bilério Cara, esse jogo é um Pra mim um dos melhores jogos Que a Nintendo já Pô, ele já lançou na vida Esse jogo aqui Super Mario World Sério, sem zoeira Eu sei que tem gente aí Que é fanática pela Nintendo Mas eu acho que a Nintendo Nunca fez nenhum jogo Melhor do que esse Cara, até hoje Super Mario Kart É muito bom também É muito bom Super Mario Kart Mas esse jogo Ele é sensacional Ele não enjooa Você pode jogar ele Seguida Várias vezes seguidas Você não vai enjoar dele Te garanto Opa, 29 Show de bola Passamos Agora a gente vai pra um castelo Se eu não me engano Vamos ver se vai pro castelinho Bônus game Caraca, eu tinha uma técnica Nesse negócio Pera aí É, a técnica funcionou Mas uma, duas Três, quatro Que eu vou ganhar Quatro, é isso aí Se eu pego ali A do meio Se eu pego tudo flor Eu ganhava nove vidas Aqui eu pego Um, dois, três Quatro, cinco, seis E é sinistro Sinistro Siglo de área liberado Vamos pra onde agora? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Pra donde? Aí For a Fortress Bom Vamos deixar isso aqui Pra próximo vídeo Que aí no próximo A gente vai nos dois Nos dois No Fortress E no castelo também Do Wig Beleza? Galera, vamos ficar por aqui Agradeço muito a audiência Já deixa seu like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Eu fui Agradeço muito a audiência Obrigado.